O comando, como muitas partes de alguns municípios, as ruas não ajudam para a polícia militar, não é isso? Isso, ela favorece os meliantes, porque a gente demora para chegar nos locais de ocorrência, onde está tendo as piores ocorrências, que é mais na periferia, é por isso que são utilizadas as motocicletas também, que elas tenham um melhor acesso nos locais mais difíceis. Queria mandar aproveitar o abraço aí, que sempre está à disposição para o meu filho Yuri, lá em Rio Branco, que ele está fazendo faculdade lá, fazendo odontologia, e aí ele é fã do... Fã do canal, fã. Isso, do canal. Um abraço aí, Yuri. Compartilha aí, nossa vida. O rapaz está aqui no Rio de hoje, ó. E se depender de mim, vai estar sempre. Com certeza. Um acompanhamento da motocicleta. Parou não? Um abraço para os Lourenço. Um abraço para os Lourenço. Um abraço para os Lourenço. e um abraço para os Lourenço. Tem passagem? Nós mesmo, né? Vamos encerrar. Nós mesmo. Nunca foi preso, pô. Tranquilo, tranquilo. E aí, minha moto? Não se preocupe não, que nós damos um jeito nela. O senhor tá bebido? Não bebo, não bebo. Nem bebo, nem fumo. Tem munição aí, pô. Não sei não, pô. Tem nós não. Ela montava as folhambadas, pô. Estava no meu celular aí, ó. Montava as folhambadas porque você tava andando com ela? Mas eu ia lá pra baixo. É por isso que você fugiu da guarnição, não foi isso? Guarnição de quê, pô? Da polícia, da polícia militar. Cidadão, cidadão, tu respeita. Olha o tratamento que tá sendo utilizado com o senhor. Seu respeite. Eu quero falar com o senhor, seu respeite. Tá bom? Seu respeite. O senhor vai acompanhar até a delegacia pra fazer o procedimento dessa forma de fogo, tá bom? E a minha moto? Não se preocupe com sua moto, não se preocupe. Você tem que se preocupar com você. É verdade. Isso aqui que ele usa no supermercado pra praticar salto aqui em Taravacá. Ele usa sempre esse tipo de arma caseira. Olha o nome da arma. Cachorro louco. Até o nome da arma tem. Cachorro louco. Comando, apesar de ser uma arma caseira, calibre 22, é de fogo, o cidadão aí tá em posse ilegal e portando ilegalmente essa arma, não é isso? É por isso que tem a condição e lá o delegado vai verificar a situação, não é isso? Isso mesmo, esse tipo de arma aí são as armas que são mais utilizadas aqui nos assaltos. Assalto portugalmino, nas lojas, esse tipo de arma aí, muitas vezes ela nem funciona, mas eles usam pra fazer os assaltos deles. Intimida a população também, né? Com certeza, sem dúvida. A população já vive assombrada com os assaltos, né? A mão armada, usando arma de fogo. E essa aí, com certeza, seria mais uma usada em assalto ou hoje, ou amanhã, ou qualquer outro dia. Então, um dos motivos dele sair correndo da guarnição, não é isso? Com certeza. Tentou ser vadia, mas, como a gente falou, que o uso das motocicletas são importantes. Colaram nele rápido e interceptaram e fizeram a prisão dele, e a apreensão da arma. Depois de fazer busca nele, encontrado a arma de fogo, foi averiguado junto ao GETRAN e se constatou que a motocicleta está irregular com documentação atrasada. E, por isso, ela vai ser encaminhada ao pátio do GETRAN. O procedimento de inchar, não é isso? Isso, com certeza. Bom dia, tudo bem? Permaneça com a mão aí, por favor. Bota a sua mão no guidom. Vou botar a máscara aqui para a gente manter o controle. Você está vindo de onde, Tchê? Da chacra, entregar a verdura. O que você está levando aqui? Não, permaneça aí que você vai ser revistado primeiro. Só revistar você aqui rapidinho. Pimenta, batata... Tá tranquilo? Você fornece verdura aqui para o mercado? É, com o município aí. Tira o capacete aí, por favor. Tira o capacete aí, por favor. Tá tudo na paz? Tudo na paz. Você vem todo dia? Todo dia, não. É quinta-feira. Essa moto está com documento regular? Tá. Ah, é do seu nome ou é do seu nome? Meu tio. Seu tio? Já foi preso? Nunca. Nunca foi preso, não? Tá certo. Aí meu primo ia junto também. Ah, sim, sim. Tá tranquilo, então. Pode seguir, tá? Pode seguir. Tá, então. Polícia de fronteira agradece. Aí meu primo também junto, entrega. Tá bom. Ele vai só conversar ali. Mas cada um passa por sua abordagem. A gente tem que verificar cada cidadão. Tranquilo? Bom dia. A gente agradece. Cuidado aí no pessoal, tá? Vai fechar. Bom dia, princesa. Bom dia. Ainda bem que ela nem se assusta. O senhor tá tudo bem? Tá vindo de que quilômetro aqui? Aqui da casa do meu pai, aqui. É perto, né? Tem chacra aqui. Bora ver. Tudo bem. Acho que ele tá ali atrás. Tá tudo bem. Agradece. Boa viagem, tá? Obrigado. Tchau, princesa. Tchau. Comando, cidadão de bem não se importa com a abordagem da polícia, né? Exatamente. O cidadão de bem já tem o costume de ser abordado também. A polícia, através do GFROM, tem tido um trabalho de cautela, já que 99% das pessoas abordadas são cidadão de bem. E nós temos todo o cuidado de tratá-los com educação, com todo o respeito. E eles já sabem disso, inclusive, é constante o agradecimento dos cidadãos por nós estarmos nesse trabalho. E é obrigação de todos serem tratados e tratar com a educação. Nós mantemos sempre a questão da segurança e a questão também do olhar clínico, mas nós respeitamos e os cidadãos adoram esse tipo de tratamento, já que eles estão tendo segurança e respeito. Segundo a situação que o CIOSP passou, nós vamos lá averiguar. Um cidadão é dono de uns apartamentos e tem um relacionamento com uma das mulheres, uma das inquilinas, e o marido da inquilina chegou e ele está com ciúme do marido da inquilina. Segundo informação, ele está com arma de fogo, armado com arma de fogo. Então nós vamos lá para ver essa situação. Boa noite, senhor. Boa noite. É o nome do senhor? É. Qual a situação aí, irmão? Rapaz, era que era o meu pai que tinha aqui. Como é ele aqui? Eu venho de cá. Cadê? Abra ele para mim. Está onde é a chave, senhor? Está aqui. Está aí, não. É, o pessoal que ele lavava nos negócios aí. Boa noite. Estou aí, por aí ele existe. Cadê o problema? Hum, o senhor vira ali para você para mim? Vira de costa aí. Vira de costa aí. O senhor também. Vira de costa aí. Vira de costa aí. Eu moro bem aqui. É, nós moro aqui. Pode ir na frente. Pode ir na frente. É aqui atrás. É aqui que ele mora aqui. Eu moro aqui na frente. O senhor entra aqui também. Pode? Qual a situação, senhor? Os burjianos... Primeiro, eu aluguei a casa com uma mulher e dois meninos. Um, dois também. Três pessoas. Hum. Aí ela tem uma mulher solteira na Bolívia que serve com um deles. Aí vinha ele para cá. Essa casa aqui? Essa aqui. Onde é que está o pessoal? Não sumiu. Porque eu botei para correr mesmo. Não abri a porta, eu rebentei. Escuta aí, senhor. Aí já estava aí em feio. Dentro da minha casa. Eu não posso correr mais com a bateria de porta. Me roubaram os tintores. Aqui também? Aqui é a do Nildu. Hum. Me roubaram os tintores daqui. Era só essa área aqui que era deles? É só essa aqui. Essa daí é do carro da roça. Essa daí eu banhei de uma autoescola. Hum. É. Sim. Aí só alugou... E quem era que estava com a arma de fogo? Era o senhor? Era eu porque eu sou o dono da casa e eu tenho que reagir. Minha casa. Ele disse que não saia de jeito nenhum porque estava morando. Ele disse que você saia. Eu estou velho de 81 anos, mas eu sou homem para reagir porque é meu. Eu não vou deixar ninguém invadir minha casa. Entendi. O senhor alugou para uma mulher com dois filhos e mais uma solteira? Foi? É só a mulher e dois meninos. A mulher e dois meninos? É. Aí tem uma solteira lá que tem um macho. Hum. Aí já veio mais um macho. Sim. Aí já veio o macho da mais velho. Tudo aí. É pior bagunça. Eu não posso dormir, criatura. Eu tenho oiteta. Mas o senhor tinha alguma coisa com a mulher lá que tinha mãe das duas crianças? Não. Nada, nada. Tinha nada com nenhuma delas? Porque eu não quero. Porque a gente já estou e eu não preciso. Eu estou velho, mas quando preciso de mulher eu arrumo muito. Tá, eles não levaram nada. Eles não levaram nada deles. Não levaram para sair de pela janela. E o que? Levaram só o extintor, que é uns quatro meninos. Tem uma janela lá atrás, né? Tem. E a sua arma, o senhor tem documentação para ela? O senhor tem documentação para a sua arma? O senhor está com ela aí? Você está guardada, eu guardei. Eu só apresento ela para nós, por gentileza. O senhor só mostra onde ela está, tá? Que a gente pega, tá bom? Tá aqui. Tá aqui. É um, né? Trinta. Trinta e seis. Todo mundo vai precisar de uma arma para se defender. Falei trinta e oito? Trinta e oito, né? Municiado. Daí tem quatro anos que estava municiado, nunca deu um dia. Ok. O senhor tem documentação dela? Não, não. Essa aí eu comprei de um boliviano lá na coluna. Não tinha nada. Ela é de procedência, eu acho que deve ser chinesa. Não entendo, não entendo nada. É argentino. Não entendo nada. Pois é, eu durmo aqui. Aí é a batedeira de porta. Entra e sai, entra e sai. Até um e dez da madrugada. O senhor não acha que é possível que eles voltem, não? Para pegar as coisas deles? Pode voltar. Pode voltar e pegar. Eu não quero ele daqui mais gente. Não, ela pode vir tirar as coisas deles. O senhor não quer que ele apareça aqui? É. Porque ele foi quem ameaçou. O senhor é dono da sua casa, o cara disse, eu não saio. É um insulto para o dono de casa. Eu nunca fiz isso com ninguém. Eu tenho oitenta anos, eu respeito toda a moça. Aham. Aham. Infelizmente o senhor vai ter que acompanhar a gente, porque na denúncia fala da arma, a gente encontrou a arma. Se eu for preso por causa dele, eu vou atrás dele. Não, o senhor... O senhor... Acompanha a gente até a delegacia, a gente vai fazer o boletim e apresentar o senhor lá pela situação da posse ilegal de arma de fogo. A propriedade é sua, mas tem essa situação, a ilegalidade é a ilegalidade mesmo desde a sua propriedade, tá bom? É. Não pode, não pode. Olha, o senhor vai ser conduzido pela posse da arma de fogo, tá? É ilegal, o senhor não tem documentação, né? Ela é uma arma provavelmente, né, fria. Ela é importada. É importada. Não tem documentação. Não tem documentação, então o senhor vai ter que ser conduzido a DP, tá bom? Mesmo mediante a situação que foi na sua residência, que é na sua casa. Mas, de qualquer forma, mesmo na sua casa, o ilegal continua sendo ilegal, tá certo? Então, o senhor acompanha a gente, a gente lê. Tá bom. O senhor tem... Há quanto tempo o senhor tem essa arma? Tem uns oito anos ou mais. Nunca tenho um tiro com ela. Temos só pra me defender das coisas ruins. O senhor nunca pensou em comprar uma arma legal, documentável? Eu já achei pessoas que me ajudaram, a polícia que me ajudaram. Mas, é muita coisa pra gente fazer e eu não entendo de nada. É bom o senhor ter uma arma. É uma burocracia que vale a pena, né? É uma burocracia. Em uma situação dessa aqui, a gente não levaria a sua arma, entendeu? Porque o senhor teria o direito de possuir uma. E permanecer com ela. A polícia militar. O senhor liga por 190. O 190, ele lhe acorde aqui 24 horas por dia. Aqui tem um pessoal que vem banando o dia todinho. Eu fui com eles todinho. Ninguém soube ligar. Entre aí. É, senhor. Romandro, então, assim, é uma situação complicada, né? É uma situação delicada. Ele disse que até orientaram ele pra não ligar porque não tinha ninguém trabalhando. Então, é assim, a pessoa com pouca informação, né? E acaba cometendo essas situações sem querer. A gente vê que é um cidadão de bem. Tava tentando defender sua casa, sua honra, sua propriedade. Mas o que tá errado, tá errado sob qualquer circunstância, né? É contra a lei e é contra a lei. Tamo aí, fazendo nosso papel. Não é pra eles entrar na minha casa, viu? Só se eu tiver lá. Que já roubaram uma vez. A minha filha vai matar nós, que é irmão. E como que tá ruim mesmo? Olha aí. Olha aí. Para mim, cara. Esse cara aí. O que vai ficar de mim? Ele ficava atrás de mim, entendeu? Esse cara, me explique. Qual é? Então, ele... E quando foi hoje ele bateu, eu vi a arma na cintura dele, aí eu peguei e eu corri e chamei ele e disse Pelo amor de Deus, fecha a porta que tu tem força, o homem está armado, aí ele correu e ele ficou arrombando Aí nós pulemos pela janela Mas a senhora tem ido para a nacionalidade? Não, eu sou brasileira Mas eu tenho que morar aqui no Brasil Eles dois são meus filhos, eu sou brasileira, eu sou do Cusé do Sul Nós estamos todos juntos, nós chegamos a morar aqui Temos o contrato de pago até o dia 5, já apaguemos ele, está lá tudo Nós corrimos pela janela, esse menino gritando, pedindo socorro Aí o homem escutou a roupa da lanterna Aí nós subimos, dentro da casa do homem, trevamos a menina A minha menina quebrou na perna E eu ralei tudo aqui, ó E ele correu, quase que ele matou ele Porque ele comeu, né, e tirou também Eu digo, corre, senão ele vai te matar E ele pode correr, porque ele está armado Sempre que eu posso, sempre que ele está armado Comando, parece que a história mudou aí, a versão, né Porque conseguimos encontrar a suposta vítima no meio da rua dando com a mão Conta aí um pouquinho dessa situação que é meio complicado, comando É bem complicada a situação aqui Toda a história tem duas versões, né Ele conta a versão dele, ela conta a dela Que bom que nós conseguimos encontrá-los, né, na rua, no meio do caminho Próximo à casa, onde a gente achou a arma de fogo E nós conseguimos conduzir a DP Vítima e suposto agente com o objeto do delito, né Que a denúncia era de ameaça com a arma de fogo, né Com o uso de arma de fogo E nós conseguimos achar a arma de fogo no local E conduzimos o agente E no meio do caminho encontramos a vítima Segundo a informação da vítima O agente tentava lhe assediar, né Lhe oferecer dinheiro para manter um relacionamento E tinha ciúme do seu esposo E hoje tentou adentrar em sua residência lá Apesar de ser inquilina, né E não conseguiu, por não ter êxito Ameaçou lá com a arma de fogo Ficou muito valente E ela chamou a polícia militar E aí nós conseguimos conduzir A gente, suposto agente e vítima, a DP E aqui será esclarecido, né Terá maiores esclarecimentos E será decidido aí O que será feito nas partes Fica a fichera do delegado agora, né Isso, vai partir do entendimento do delegado aí Qual será a situação Baixa o vidro, por favor Bom dia Polícia de fronteira Deixa a mão onde eu possa ver, por favor Deixa a mão aí onde eu possa ver Tudo bem Tranquilo, pode baixar a mão Tá vindo de onde, pessoal? Tá vindo aqui da minha casa de fogo Tudo bem? Tá acompanhado toda a família? Tem como você baixar esse vidro traseiro? Tem, mas tem que abrir Tem que abrir? Desça já, por favor Você mora no polo? Claro Você trabalha com o que lá, chefe? Pode deixar, pode deixar assim Você veio fazer o que aqui na cidade? Eu vou fazer as coisas de casa Tá certo O que é que a senhora é sua? Sou esposa Tudo bem, senhora? Tá, tudo bem Graças a Deus Tudo bem Estamos fazendo a fiscalização de rotina mesmo? Tudo bem A gente agradece aí a atenção Obrigado Nada Pode seguir lá, tá? Tá bom, obrigado Um bom dia Um bom dia pra vocês também Até mais Baixa o vidro Bom dia Bom dia Gefron Tudo bem? Baixa o vidro traseiro, por favor Tudo bem? Bom dia Mora aqui no ramal? Mora Tudo bem? O veículo tá no seu nome? Claro Pode me mostrar o documento, por favor? Tá tudo bem, senhora? Já encontrei pra vocês várias vezes aqui Foi Tá certo Mas a gente sempre fiscaliza É o trabalho de vocês Não é? Nós estamos fazendo aí o trabalho Senhor Nós temos Não, tá tranquilo Nós estamos vendo a fiscalização Já que essa aqui é uma rota de saída de veículos, né? Roubados Então a gente sempre tem a É, com certeza Proximidade, né? Com os países vizinhos Mas tá tudo tranquilo, né? A gente agradece mais uma vez Pode, pode ficar à vontade